Olha aqui, eu tô aqui de Minato, do Naruto, colecionadores de todo o Brasil, esse é o seu canal de cartas produtos de Pokémon E o vídeo de hoje que vocês estão vendo é tipo uma estreia, então vocês podem comentar nos comentários aí e eu devo estar conversando com vocês ao mesmo tempo, é isso mesmo Se você estiver vendo esse vídeo, ele é uma estreia, um vídeo novo, né? E olha só o que tem aqui, galera, Charizard, Lizardo, ó, que da hora, GX E eu vou fazer esses vídeos de estreia, mas de coleções, tá? Fica ligado, a primeira coleção vai ser de Gardevoir Mas eu vou colocar na comunidade uma enquete de quais são as próximas coleções que vocês querem ver aqui do canal, tá? Esse produto aqui é um produto antigo, ó, é GX, é o Charizard GX, coleção Premium, tá? Antiga, ó, é de 2017 e tá de volta no mercado Como? Ah, meus amigos, que vocês soubessem de como que são as bastidores... Nossa, um dia... Um dia eu conto pra vocês, bastidores desse mundo não são normais Óbvio, tudo junto, já explode esse seu like, eu quero um monte de like Já vai dando like, já comenta, tá? A gente vai ver o que é esse Pokémon juntos Vamos abrir aqui, ó, vou abrir de boa ela, pela primeira vez eu não vou rasgar Ó, acho que é a primeira vez? Acho que não, né? Uau! Então, finalmente consegui, e ele tá aqui, ó, aqui a moeda Ele tá exatamente aqui, hein? Eu tenho que tomar cuidado porque ele tá NM Eu nem posso prejudicar ele aqui, peraí, vamos... Sai, 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 sai... Aí, peguei... isso... isso... perfeito NM Porque NM é difícil de encontrar, Charizard é Charizard Então eu vou colocar aqui minha proteção aqui Se você quer minhas proteções, tá no meu site, tá? Capitão Hunter Tá bom? .com.br, você encontra as minhas proteções Então vai lá no meu site, Capitão Hunter, tem de tudo lá Tá? Tem pasta, tem pasta com top loader Que é um produto totalmente exclusivo brasileiro Tem muita coisa aí, tem os Hunter Packs, se você quiser Vem carta garantida de vários valores, tá? Claro que é mais difícil pegar os valores mais altos, mas Pelo menos você não vai pagar um, né? Um pacotinho, não vem nada, né? Vem junto a coleção, completo aqui, ó Vem o Charmander, holográfico, olha o holográfico, que doido Na chuva, chorando, tadinho E o Charminho meio revoltadaço aqui Tá? Vem a moeda Vem o nosso broche aqui Ó Vou pegar aqui, ó Não tinha o broche dele Doidão aqui Deixa eu colocar aqui Aqui o broche Bem louco Vem quantos pacotinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pacotinhos antigos De Sol e Lua No início Aqui pra você que é o meu instinto que joga Vamos ver se você adivinha quem é esse Pokémon Eu vou fazer uma sequência aí Eu quero ver só nos comentários, hein Uma sequência de Pokémon Vamos ver se você adivinha que eu vou dar coraçãozinho Vamos ver, agora Quem é esse Pokémon? Hum, e aí? Pensa aí Esse é bem fácil Eu acho que esse é bem fácil Bem fácil Mas vamos colocar um pouquinho mais difícil Né? Coloca nos comentários Tem que acertar os dois Coloca os dois direto Que é o do coração Um like Vamos ver Agora Quem é esse Pokémon? E é claro A carta gigante Oversize Quando você for na liga Lembrando que ela não tem Um super valor Tá bom? E agora vamos ver Vamos ver se vai dar bom Ai caramba Vamos lá Espero que dê bom Gumi Snowpock Mudbray Martelo não Gutsche Tally E uma energia antiga De grama Vamos colocar a energia pra frente Vamos ver se vai dar Então ó Pra você aqui Então vamos lá Energia pra frente Vai ser energia de você O que vocês acham? Coloca aí nos comentários Se vocês acham Vamos raio Luta Quase Spiron Clássico Cider Clássico Eve Clássica Bola de Ninho E um Toxapex Holográfico Vamos ver Morilu Grande Morilu Cut to fly Dratini Professor Nogueira Araquanide E um Cloister Holográfico Aqui Olha o Riolo Vamos tentar uma energia Vai ser energia de O que vocês acham? Eu vou chutar Grama Água Fogo Riolo Sempre bem vindo Da school Inkey Simseer Não queremos esse peixinho Tem mais dois pacotinhos Será? Vamos lá High Horn Tínamo Cut to fly Nectal Não E um Meowth Arte bonita Ele aqui andando na praia Olha Olha que bonito Tem mais um pacotinho O último pacotinho Olha que bonito esse aqui Na intensa de Alola Olha os pacotinhos aqui Esse aqui do descidor é muito top Um de cada um Olha o Tapu Coco Tapu Coco Esse aqui é Tapuline E esse pacotinho aqui Vamos ver se vai dar certo Salandite Tailor Rocky Ruff Fragmento aquático Marine E um treinador Caramba Difícil Essa época Tava mais difícil Do que agora E vai ter mais pacotinhos aqui Se não tiver sorte Vai ter mais pacotinhos aqui Vamos ver Já tive sorte O que que vai ser Feedbacks Andando na alce Haishu Uuuuh É Ah, aquele cara Meio de Jin, né E é premium, hein, cara E é premium Ó É premium Caramba Topzera aqui Uma arte alternada Muito louca Vamos ver mais um aqui Combi Limit Não Pikachu X Meu Deus Que sorte que eu tô tendo, hein Caramba Eu vou colocar nos comentários O link pro meu vídeo Que foi a segunda parte De abrindo 1800 pacotes Muita gente não viu Essa segunda parte Então eu vou colocar aí Nos comentários Domingo, tá E se você é de Guarulhos Fica feliz porque Dia 29 Acho que é dia 29 É o último Dia desse mês aqui Acho que é o último Domingo desse mês No último domingo desse mês Eu vou estar no Anime Guarulhos Festival A entrada é gratuita Vai ter a minha loja Lá no Guarulhos A gente vai poder se ver Eu vou poder cantar lá também Então Fiquem com Deus sempre Obrigado pelo like Sempre explode esse like Vai explodindo Vai explodindo Vai explodindo Beijo Fiquem com Deus Todos vocês Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau